É uma ONG de muita importância, ONG Renascer. Faz vários trabalhos filantrópicos e quando não são filantrópicos, não dói no nosso bolso. Conversamos com o Coronel Adilson, que nos traz uma novidade, gente. Mais de uma novidade, querem ver? Bom, conversar com o Coronel Adilson sempre traz grandes novidades pra gente. Uma ONG chamada Renascer. Renascer é reviver, renascer de novo. Então, o que é a ONG Renascer, Coronel? É, acho que a ONG Renascer foi criada em 2000 com o objetivo de cuidar das pessoas. E nós temos feito isso a partir de então. Estamos cuidando na área de saúde, oferecemos um atendimento maravilhoso. Temos muitos associados e temos a certeza que, através desse momento aqui que nós estamos gravando, que as pessoas vão procurar saber uma coisa que eles não sabem. A saúde é para todos? A saúde é para todos, com toda certeza. E nós estamos também lançando novos projetos. A ONG Renascer está sempre se atualizando, sempre procurando o melhor para o povo do Rio de Janeiro. Como é que a pessoa faz? Como é que procede? O primeiro telefone, liga pra onde? Caso a pessoa queira se associar, é muito fácil. Basta ligar para 2252-5301-3062-9022. É pertinho, no centro do Rio de Janeiro, na Praça da República, número 13, loja 17, das 9 às 17 horas. Caso queira ser atendido na sua residência, nós enviamos alguém para o atendimento. É um plano de saúde? É um projeto de saúde, na realidade. Em 2000, um grupo se reuniu com o objetivo de cuidar das pessoas. Hoje era o maior projeto da ONG e eu assumi a presidência em 2013. E de lá para cá eu venho procurando dinamizar cada dia mais as atividades da ONG. Tanto assim que nós agora acabamos de lançar, a partir do dia 1º agora, o nosso plano funerário. Que é um plano mais barato do Brasil, não tem mais barato que o nosso. Nós fizemos uma pesquisa e sabemos disso. Enfim, nosso plano é um plano fácil de obter. Basta ligar que nós vamos à pessoa. E enterro tradicional, enterro de primeira classe, inclusive com cremação. Enfim, por um precinho sem limite de idade, detalhe, sem limite de idade. A carência normal, de 0 a 79 anos, a pessoa tem 3 meses de carência e de 80 em diante, 180 dias. A um preço de R$ 15,00 por pessoa. E o plano familiar, por apenas R$ 50,00 para 5 pessoas. Agora, qual que é a idade para o plano de saúde, para o projeto de saúde também? Qual que é a idade? Qualquer idade, sem limite de idade, sem carência. Acabou, recebeu a carteirinha, já pode ir direto para a clínica para se consultar. Quantos postos vocês têm? 16 postos, distribuídos no Rio de Janeiro, na Zona Sul, Oeste, São Gonçalo, Baixada Fluminense. São 16 clínicas. E o preço? O preço eu fiquei assim, tanto é que eu já sou sócio. Eu me associei na hora. Como é esse preço que você fala que é econômico demais? É, porque a pessoa, ao se associar, ela vai pagar apenas R$ 60,00 por mês. R$ 60,00. E ela tem direito a consultas, quantas ela precisar. Então, se ela tiver que ser atendida em todas as especialidades, ela será atendida. E tem também direito a exames laboratoriais, em média de 450 exames, tipos de exame. Mas, ultrassonografia, mamografia e raio-x de qualquer órgão que tenha algum problema, ela também faz tudo gratuitamente, apenas R$ 60,00 por mês. Pois é, pegue a caneta e o papel e vamos, os números de novo, os contatos. Telefone 2252-5301 e 3062-9022, Praça da República, número 13, loja 17, ao lado do Corpo de Bombeiro Central. Pois é, eu me associei e você também. Está esperando o quê? Que batam na sua porta? É muito difícil. Pegue esse nome, a partir de amanhã, 9h às 5h da tarde, não é isso? Tem uma pessoa responsável que vai responder tudo para vocês. Não perca tempo. Saúde é o que interessa, hein? Cuidado, saúde é o que interessa. Fernando Resch, para o Gente Carioca.